E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, vocês estão vendo que a gente tá aqui ó, na oficina do Paulinho. E galera, hoje o Paulinho fez uma modificação na Z1000, que eu tinha falado pra vocês que ia ser a última modificação. Só que ele modificou demais, tá ligado? A moto virou praticamente uma moto de corrida. Ficou a moto de corrida, né? Só não tá nos kits de corrida. Mas vocês vão ver aí o que que ele aprontou na moto. Mano, a Z1000 ficou muito louca. Você já viu o que tá rolando ali? Você já só me falou. É? O que tá pegando? Você vai ver já já. Nem eu vi ainda, na verdade, né? Braba. O que você acha? Você acha que vai dar certo, gente? Se der certo, ele se mata. Se der certo, ele se mata. O Paulinho falou pra mim que ia montar um kit de corrida na Z1000, tá ligado? Um kit de corrida pra você arrancar, pra você andar mais na lenta e também pra você trocar de marcha mais rápido. É o que ele disse. Ó, motoca tá aqui. Tá. Tá brava, a própria. E aí, mano? Deu certo esse kit de corrida na minha moto aí? Ó, ficou top, hein? Dá até pra ir botando. Deixa eu mostrar pra você aqui. Ô, louco, lógico que dá. Igual das ZX10 de corrida. Tem um botãozinho aqui, ó. É o controle de box. Então eu vou te mostrar ali no Dinamomo depois. Você ligou aqui, ele vai limitar a 4000 RPM. O que que você fez? Pera, 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 pera aí. Que minha cabeça tá bugando aqui. É o botãozinho do capeta aquilo ali. Tem controle de largada e tem o quickshifter aqui, ó. Pra trocar as marchas do jeito. É. Controle de largada é o seguinte. Você parou a moto, apertou a embreagem, colocou a primeira. Ela vai limitar com 9000 giros. Entendeu? Aí você esquece do acelerador e larga só na embreagem. Você vai morrer. A moto já tá no jeito. Ela vai administrar. É. E esse botãozinho aqui, ó. É o controle de box. Controle de box. O piloto, quando ele entra no box, tem uma restrição de velocidade. Uhum. De 40 km por hora. Então você vai ligar esse botão, ela vai manter 40 km por hora. Você pode enrolar o cabo, ela vai ficar em 40 km por hora. Caramba. Beleza? E o botãozinho, rapaziada? E o remap tá feito daquele jeito. Vamos ver quanto vai dar ali. Quanto você acha que vai dar? Ah, não sei quantos que vai dar, hein. Acho que só testando o remap, ele já testa também, ó. E daí tem o quickshifter, filma aqui, ó. Isso aqui é um sensor que você troca de marcha sem apertar a embreagem. Bateu no pedal, corta a ignição e a marcha entra. Olha ali, rapaziada. Olha ali, rapaziada. Parece aquele botãozinho de velocidade. Olha lá, que lindo, lindo. Para massa. Isso aqui é a largada. Olha, filma aqui. Esse é o controle de largada. Meu Jesus. Vai mostrar para você o controle de bola. E aí, para não passar na velocidade? É, ela fica com 40 minutos por hora. Aí o arco pode acelerar que ela vai pop, pop, pop. Ah, moleque. Se você pode descer a 10, mano, que nunca leva a rua, tem. Olha aqui que chegou aqui. Toda você bebeu. É, agora você doa. Agora você doa mais linda, enfim. Você viu, a hora que você liga o controle de boxe, ela mantém 40 minutos por hora. Isso aí é para o piloto entrar no boxe com segurança. Vamos testar isso daqui a pouco, hein? Entendeu? E a largada, você fica em 9 mil, você enrola o cabo, você controla a moto só na embreagem. Demais, gente. Eu quero dar dois minutos em hora. Vai dar, vai dar. Acalma aí, vai dar. Vamos para o Dina, vamos para o Dina. Bom, agora chegou o momento de pegar a moto, colocar no dinamômetro, tá ligado? Porque a gente vai esticá-lo ali no último, para ver qual que é a velocidade máxima que o motor vai atingir. E também aprender a usar com essas paradas aqui que o Paulinho instalou na moto. Vamos ver. ZB1000 vai ser ZB1000 vai na notebook, dá para ir. Ah, gosta que é, né? Ah, eu gosto. Você tá com os ouvidos doendo aqui. Você tá com os ouvidos doendo? Eu já não tô bom com dor de cabeça. Aí o Paulinho vai e me liga a moto que ainda vai deixar o surdo. Aí, ó. A motoca já tá aqui em cima. E vamos ligar esse negócio aqui. Vou ver quantos que vai pegar. Já tamo com o protetor de ouvido aqui, ó. Porque senão vai explodir os ouvidos. Todo mundo aqui. Não, não, não. Vocês viram que ele arrancou, tá ligado? Com o controle de largada, ele vai mostrar aqui pra longe, pra ver que é só o controle de box Vocês viram que com o controle de box a moto tá limitando, tá ligado? Agora, vai mostrar aqui o jeito que ela é arrancando e até a velocidade final Eu não sei se já pegou a velocidade final, vamos dessa vez que agora vocês vão ver a moto arrancando E a moto pegou a velocidade máxima, eu não vi aqui quantos que pegou, eu preciso dar uma olhada E aí Danilo, o que você achou? Moleque, ele ficou cavalo de troia aqui no papai Meu Deus que me herdou, hein? Ei, faz aquilo lá que eu falei, você acelera e desliga, fala aí ver o que vira E eu com o controle de box? Tem que aprender a usar ainda, né? Tem que aprender a usar ainda, né? Tem que aprender a usar, viu? Tem que aprender a usar E aí Bruno, sabe que a CD meu dá pra ir valer na Tipeca, não? Agora eu não vou mais não, hein? Não dá Então, vamos sair daqui agora, vamos ver se o bagulho ficou louco ou não E aí Bruno, você vai de XJ? Eu vou de XJ? Minha XJ tá aqui ó, que na IVEI E aí o Bintinho nela Ih, vamos rapaziada, vamos sair daqui agora, então vamos testar É, não esquece de seguir o Paulinho lá no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela, Paulinho Superbike Que ele vem ajudando a gente muito E vamos testar isso aqui agora Vamos ver se o negócio vai ficar chave Ou não, rapaziada Ih, vai estar aqui ó O Danilo deixou a moto dele aqui O Bruno tá levando a garupa Ih, brau, né? Ih, brau no bagulho Oh, não é que funciona mesmo, tio? Não é que funciona mesmo, bagulho Ih, não é na velocidade, não é no giro, né? Não é na velocidade, não é no giro, olha que bagulho louco Forte, hein, filho? Cê é louca, show E bom, vamos testar aqui o negócio aqui então Só não vou testar o controle de largada, né rapaziada Porque tem que acelerar, soltar a embreagem com tudo Os caras roubam a chave da moto Ih, 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 ih Cê é louco, bagulho tá massa, hein? Ah, ih, ih Vamos ver o kickshifter agora Agora tem que esperar o kickshifter Quando é trocar bem ali, ó O kickshifter vai trocar de marcha sem apertar embreagem Cês já conhecem Já viram na MT-09, né? Vai ficar da hora Vamos ver, vamos ver se tá funcionando certinho o kickshifter Vamos ver se tá funcionando certinho Oh, oh Meu Deus Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Mita briga Cê é louco, cachoeiro Vamos ligar o controle de bordo, saco e chico O controle de bordo não é funcionar aqui, hein É louco, o negócio ficou bruto, mano E cês viu quantos que a moto pegou, né? Quantos quilômetros por hora a moto pegou Ou seja, cês acham que o bagulho ficou bravo? Cês acham que o negócio ficou bruto ou não? Merda, meu Deus Mano do céu O negócio ficou agressivão demais, Chu Ficou agressivão demais a motoca, louco Cê é louco, cachorro O Margui ficou muito monstro, viada Tá maluco, tio Mano do céu, cê é louco Cê é louco, só tem que tomar coragem pra testar o controle de largada, né, mano Pra testar o controle de largada tem que tá... Tem que tá com coragem, moleque Tem que tá com coragem pra testar o controle de largada Enquanto isso aqui, ó, o trocador de marcha Nossa, é gostoso trocar de marcha sem apertar a embreagem, mano A moto fica outra, tá ligado? Fica outra moto no bagulho Vai lá, ó, se liga, rapaziada, ó Meu Deus É isso aí, né, rapaziada Vamos deixar o likeão desse vídeo Que o negócio ficou monstro, monstro, monstro Nova Z1000, hein Cê é louco, cachorro Ele ficou chave demais, mano Daquele jeito Bom, cês viram o jeito que ficou a Z1000, sério Mano, o negócio ficou sensacional Ficou de outro mundo A moto com os limitador, com os negócios Ficou diferenciado Essa CB1000 aqui Diz que tinha desafiado a Z1000, mas eu acho que já não era Não vai não, hein Porque agora o negócio aqui, ó Ficou monstro E bom, espero que vocês tenham gostado Comenta aqui abaixo a opinião de vocês Que é muito importante Vou estar de olho aí em todos os comentários Vou tentar responder alguns aqui embaixo Vamos bater uma metinha aqui de 50 mil likes nesse vídeo Então conto com a ajuda de vocês Pra metralhar o dedo no like aí, hein, galera Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima, hein É nóis Valeu e... Fui